cenário diferente e ó, vamos falar de um pessoal aí que muito em breve vai estar num cenário que vai ser a prisão o Bolsonaro e seus comparsas, agora sabemos o motivo aí da internação do Bolsonaro por tanto tempo pra quem não sabe, é a maior internação do Bolsonaro desde lá do caso Adélio e dessa vez pra tratar uma erisipela, uma bactériazinha, Bolsonaro conseguia andar, conseguia se locomover conseguia fazer tudo com a bactéria e de repente, fica aí 15 dias internado tudo indica que o Bolsonaro tá esperando aí alguma ação da Polícia Federal, alguma coisa passar por quê? Porque agora vem a notícia de que a Polícia Federal descobriu mais joias que o Bolsonaro vendeu que ele recebeu de propina de ditadores árabes e vendeu nos Estados Unidos a Polícia Federal descobriu aí um estojo de joias cravejadas de diamantes, eu já vou mostrar a foto aqui avaliado em 500 mil reais que o Bolsonaro vendeu em Miami então, na Pensilvânia o Bolsonaro vendeu um relógio Rolex que inclusive vem com esse estojo e vendeu um relógio da marca Patek Philippe esse relógio Patek Philippe não foi recuperado até agora ou se foi, a Polícia Federal ainda não disse mas, este não foi devolvido pelo Bolsonaro o relógio Rolex foi devolvido pelo Bolsonaro porque ele foi vendido o Tenente Coronel Cid disse que entregou o dinheiro em espécie na mão do Bolsonaro no Brasil e aí o Frederick Walser recomprou o Rolex também pagando em dinheiro vivo não se sabe de onde o Walser tinha tanto dinheiro vivo aí pra comprar o Rolex mas calma, porque o FBI já quebrou os sigilos pra ver se ele sacou esse dinheiro se ele foi pros Estados Unidos e entrou aí com 50 mil dólares ilegalmente ou, enfim, pra ver de onde saiu o dinheiro pra ele recomprar o Rolex só que, a bomba da semana é essa já se sabe que o Bolsonaro vendeu outras joias inclusive, a Polícia Federal tem imagem das joias tem imagem das joias em exposição na loja pra quem deve estar se perguntando como, Thiago, a Polícia Federal conseguiu imagem das joias em exposição porque, antes dessas joias saírem da loja a Polícia Federal a loja filma as joias pra colocar em sites e tudo mais e essas imagens foram cedidas pro FBI e para a Polícia Federal do Brasil outra coisa é que a Polícia Federal também tem imagens das câmeras de segurança dessas lojas e aí tem um problema pro Bolsonaro quando começou a investigação e a Polícia Federal anunciou que iria pros Estados Unidos muita gente falou pô, vai ser difícil achar a câmera de segurança da loja porque se o Tenente Coronel Cid vender essas joias lá em 2022 ou no comecinho de 2023 quando o caso veio à tona, já fazia mais de seis meses e a maioria das câmeras de segurança tem ali um tempo em que as imagens ficam depois as imagens são deletadas permanentemente só que tem uma coisa são lojas de joias lojas de joias qualquer coisinha desse tamanho assim que some pode ser um diamante que custa um milhão de dólares então eles tem inúmeras câmeras e as imagens dessas câmeras ficam por muito, muito, muito tempo muito mais tempo do que se você for num pet shop lá pra levar o seu cachorrinho pra tomar banho se tiver câmera de segurança aí vai ficar lá um mês, uma semana, três meses seis no máximo a praxe é no máximo seis meses na maioria dos lugares já numa joalheria tem joalherias que deixam as imagens permanentemente não deletam nada tem joalherias que deixam por um ano três anos, cinco anos aí depende e no caso todas elas tinham imagens e aí, olha só a Polícia Federal também conseguiu até o link onde a joalheria estava anunciando este estojo aqui só que sem o relógio que é o estojo que o Bolsonaro recebeu aí de propina de um dos ditadores árabes então aqui, ó tem um é como se fosse um terço só que muçulmano cravejado de diamantes uma caneta cravejada de diamantes aí tem duas abotoaduras e tem também um parece ser um anel ali é... tudo isso cravejado de diamantes a única coisa que foi vendida separadamente pelo Bolsonaro foi este relógio Rolex aqui este ele vendeu na Pensilvânia então o Bolsonaro não apenas recebia as joias e pensava vou vender não, ele ainda tinha ali uma ideia falou, pô recebemos um estojo vamos vender cada parte do estojo em um lugar é igual o bandido que roubou um carro no caso o Bolsonaro roubou joias e não um carro mas o bandido que roubou um carro ele fala, pô vou vender no desmanche a porta eu vendo ali o peça do motor eu vendo ali o chassi eu vendo ali os vidros eu vendo ali e vai vendendo em locais diferentes aí não tem como achar porque não foi vendido no mesmo lugar é a mesma coisa o Bolsonaro roubou um estojo de joias que pertence à União ou seja, pertence a todos os brasileiros e aí ele fez o desmanche dessas joias foi vendendo cada parte em determinado lugar a Polícia Federal já sabe de acordo com a delação do Tenente Coronel Cid e lembre-se ele fez uma nova delação direto para o FBI a Polícia Federal já sabe que o Tenente Coronel Cid foi quem vendeu essas joias o que ainda não foi dito aí nas matérias porque não vazou da Polícia Federal é se o Tenente Coronel Cid foi ele quem recomprou as joias ou se a joia foi devolvida porque muitas vezes em joalheria a pessoa que vai lá vender as joias ela deixa numa espécie de não é permuta mas ela deixa ali as joias em exposição se alguém compra aí a loja vai lá e deposita o dinheiro para a pessoa se ninguém compra e fica com o seu lucro se ninguém compra a pessoa pode a qualquer momento ir lá e retirar as joias novamente e falar não, não quero mais vender então imagina alguém tem lá joias que valem 500 mil reais chega numa loja porque esse pessoal vende as joias muito abaixo do valor de mercado ladrões todo ladrão quando um ladrão roubou um celular de 2 mil reais por exemplo ele não vai vender celular por 2 mil reais você sabe ele vai vender celular por uns 500 no máximo 600 se tiver bloqueada talvez nem isso pois bem no caso o ladrão de joias ele pega as joias de meio milhão de reais a gente ainda não sabe mas muito provavelmente ele vendeu por metade do preço aí você imagina a polícia federal ainda não disse os detalhes disso mas por exemplo ou a loja pagou vamos supor 250 mil reais 50 mil dólares por Bolsonaro e aí o Bolsonaro pegou por Bolsonaro por tente coronel Cid ele pegou o dinheiro e deu para o Bolsonaro Bolsonaro cometeu o crime e aí na hora de recomprar ele vai lá e recompra por 50 mil mais um pouquinho que a loja não vai perder ali a chance de ganhar lucro ou na maneira exposição aí ele deixa a joia ali a loja não paga absolutamente nada para eles fica tudo segurado quando a loja vender por exemplo 60 mil dólares aí paga 50 mil para o dono e aí fica com 10 mil de lucro só um exemplo de como funciona isso então quando a polícia federal estava em Miami a polícia federal na rua onde tem várias joalerias é uma das ruas aí mais luxuosas de Miami a polícia federal chamou fez uma chamada de vídeo assim mesmo com o tenente coronel Cid que estava não na jaula onde ele está enjaulado tá não estava né enjaulado mas o tenente coronel Cid estava lá na superintendência da polícia federal ele saiu do batalhão onde ele estava preso foi para a polícia federal e ali ele foi explicando para os policiais federais e para o FBI onde é a loja como é que foi feito qual loja que ele entrou qual loja que ele nem entrou e tudo mais e aí você vê isso aconteceu faz pouco mais de duas semanas tá isso aconteceu põe aí hoje é sábado duas semanas atrás foi o sábado hoje é sexta perdendo aqui a noção dos dias hoje é sexta duas semanas atrás foi a sexta foi treze dias atrás foi o sábado em que o Bolsonaro se internou pela primeira vez então você imagina duas semanas atrás exatamente na sexta-feira o tenente coronel Cid foi solto ali o Bolsonaro ficou em pânico falou opa peraí para esse cara ser solto ele falou coisa ele falou coisas que ele não tinha falado na quinta na quarta e na terça que são os dias anteriores o tenente coronel Cid aí saíram notícias da imprensa fez até um vídeo aqui o tenente coronel Cid prestou aí depoimento e fez uma delação contra o Bolsonaro ao FBI também aí tem uma coisa que você tem que entender se o Bolsonaro cometeu crimes nos Estados Unidos aí ferrou aí não tem como escapar porque o olha você faz qualquer coisa lá nos Estados Unidos mas você deixar de pagar impostos impostos devidos ao tio Sam isso eles não perdoam então a situação vai piorar muito agora você imagina o seguinte o Bolsonaro vende as joias vamos por 50 60 70 mil dólares se ele vem o tenente coronel Cid pega esse dinheiro esse dinheiro é um dinheiro que estava nos Estados Unidos ou seja dinheiro da joalheria esse dinheiro foi ganho nos Estados Unidos foi pago imposto nos Estados Unidos e ele sai dos Estados Unidos em avião presidencial sem pagar imposto por esse dinheiro dizendo depois para o FBI que o dinheiro é do Bolsonaro então você já tem um crime financeiro você já tem aí no mínimo você já tem aí sonegação de impostos que no Brasil dá multa não dá prisão sonegação de imposto mas nos Estados Unidos dá cadeia sim e geralmente quando tem sonegação de imposto é porque alguém está ganhando dinheiro ilegal geralmente muitas vezes não e aí vem lavagem de dinheiro junto e no caso do Bolsonaro entram os dois aí pior é se a polícia federal descobrir que o Ossef quando recomprou o Rolex as outras joias ainda não sabemos como foi feito tudo indica que o tenente coronel Sid é quem recomprou essas outras joias mas tudo indica que quando o Ossef recomprou o Rolex que também ele recomprou por 50 mil dólares que o Ossef entrou com esse dinheiro ilegalmente nos Estados Unidos em espécie e foi comprar e aí se ele entrou com mais de 10 mil dólares nos Estados Unidos não pode não pode é que também é crime